E aí pessoal, beleza gente? Bom, faz muito tempo que... É, duas coisas que fazia muito tempo que eu não falei no canal Que era gameplay e gameplay de fangame de Five Nights at Freddy's E como é segunda-feira agora, dia 22 Nós concluímos a leitura completa do primeiro livro de Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Olhos Prateados Que eu acho que sou o primeiro BR a ler o livro inteiro no YouTube Tem gente que faz resumo, mas eu li o livro inteiro Então eu decidi fazer a semana, mais uma semana de Five Nights at Freddy's Sendo segunda-feira foi a leitura do último capítulo do primeiro livro E hoje, quarta-feira e depois de amanhã, sexta-feira Eu irei jogar dois fangames de Five Nights at Freddy's E hoje eu trago para vocês One Nights at Freddy's Pra quem é inscrito há muito tempo no meu canal Eu fiz a gameplay de um fangame de Five Nights at Freddy's Com o mesmo nome Só que era o One Nights at Freddy's em 3D Que se eu não me engano, teve até um desenvolvedor daquele fangame One Nights at Freddy's 3D Ele fez um suporte para a realidade virtual Não esse último que o pessoal tem jogado em realidade virtual Mas é um bem mais antigo Eu vou deixar o link na descrição A gameplay de esse tal One Nights at Freddy's 3D Que eu estou falando Que eu fiz a gameplay há muito tempo no canal Mas hoje Iremos jogar One Nights at Freddy's Uma noite só E é sobreviver até as 6 da manhã Pelo que eu entendi A mecânica desse fangame É muito semelhante A mecânica do Five Nights at Freddy's 1 Do Scott Carlton Só que Em Final Fantasy 1 Bonnie e Foxy atacavam pela esquerda E a Chica pela direita Aqui nesse fangame é o oposto E o Freddy tem uma mecânica nova Que se eu aparecer na minha janela Na minha frente Eu tenho que tocar o alarme Para ele ir embora Esse botão Eu tenho que apertar o botão de alarme Para ligar e desligar Esse banho de passos É sempre o Freddy O Foxy saiu já da Pirate Cove Boy está ali também Foxy bateu Boy saiu Freddy Ah no canto Inferior esquerdo Olha o índice esquerdo O que é que está? Ah é o Bonnie No canto inferior Esquerdo Nossa Caraca os dois estão aqui Interlocando inferior Vocês podem ver O quanto que minhas portas Consomem energia Primeiro jumpscare Bom o jumpscare não é tão alto Para chegar a assustar E como tem um período Para que As portas ficam fechadas E como o Bonnie Não sai da minha porta É obviamente que eu tinha que morrer Bom como eu falei no começo Quando eu comecei A noite Infinite 1 Bonnie e Foxy Eram pela esquerda Agora estão pela direita E a Chica que era na direita Agora está na esquerda Que eu saiba Se eles podem aparecer O Golden Freddy Aqui na esquerda Do escritório Ué O Endo Esqueleto Foxy saiu O Endo Esqueleto Aqui Bateu Mas eu tenho que ficar de olho Nessas câmeras aqui Foxy saiu Bateu Uma da manhã já É um foguinho Bem simples Mas Precisa entender Como é que funciona É o Final É o Final Fantasy 1 Só que o oposto Foxy saiu Agora o Bonnie e a Chica Não vem Bateu Foxy Eu estou ouvindo os passos Do Boeing Da Chica Frei Tchau Duas da manhã já Ó Você apareceu de novo Não fica agora Não fica na minha porta Direto Bonnie Saiu? Muito obrigado Dá pra tocar Nariz dele aqui Ah tem que ver se o Foxy Foxy está vindo Dá Calma Quem é? É a Chica Saiu As vezes aqui no No meu lado esquerdo Pode aparecer um easter egg Pode aparecer o Golden Freddy Mas ele não dá Jump scare não Ou Fecha o jogo Igual ele faz o Freddy's 1 Bateu Três da manhã Já Freddy Tchau tchau Bonnie Eita Freddy Saiu Olha só Nem sempre quando o Foxy vem Dá pra ouvir os passos dele vindo Dessa vez eu não ouvi Quatro da manhã Fecha Quem é? Ah é bom Tinha que ser você Opa Foxy bateu Foxy tá vindo Bateu Bateu Eu sei que dá pra tocar Eu sei que dá pra tocar Dá pra tocar É na verdade eu não tô Tocando na língua do Freddy É que é difícil De controlar O mouse Peraí Opa Bonnie Bonnie Tocar Tocar Vamos lá. Vamos lá. Eita, a música tá chiando. Acho que é um bug mesmo. Não é meu fone, não. Você sobreviveu. Obrigado por jogar. Plush Freddy, Plush Bonnie e Plush Chica. Acho que essa música não tem fim. Será? Não, essa música não tem fim. Ah, eu achei bem criativo. Não tão difícil. Eu só trouxe mesmo porque, né, faz tempo que eu não trazia fangames de fãs do Freddy's. Então eu decidi trazer esse One Night at Freddy's. E pelo que eu entendi, o desenvolvedor desse fangame, que é o Pampa I, Pampa I, Pampa I, Pampa I, Modelos de Animações por Nathan Zika. E pelo que eu entendi e pelo que eu descobri, existe, o mesmo desenvolvedor desse fangame, já lançou o 2, One Night at Freddy's 2. E vai ser exatamente esse outro fangame que eu queria trazer pra vocês, depois de amanhã, sexta-feira, aqui no canal, 11 horas da manhã. Mas antes de terminarmos esse vídeo, como eu já levei jumpscare do Foxy, porque o boy não sai da porta, vamos aproveitar e ver os jumpscare dos outros animatronics. E também se a gente consegue fazer o Golden Fire aparecer, que é só um easter egg mesmo. As vezes ele aparece, as vezes ele não aparece no meu escritório. Vamos levar jumpscare do Freddy, do boy e da chica. Vamos ver. Ah, o Golden Freddy não apareceu. Ficar de olho no Foxy, porque eu já levei jumpscare dele. Como eu falei, os jumpscares desse fangame não assustam. Mas, pra quem tem pavor de jogo de terror, então até que dá um medinho. Vai. Digamos que esse One Night Freddy seria o que? O protótipo do Final Night Freddy 1. Porque por onde os animatronics vêm é o oposto em relação ao Final Night Freddy 1 original. Nada do Golden Freddy. Vamos ver o que vai dar jumpscare primeiro. Chica ou Bonnie? Foxy já tá vindo. Bonnie? Ok. Bom, jumpscare do Foxy, ele parece que quer dar uma enganchada em mim. O Freddy parece um... Ele fica com as mãos pra frente que nem um cachorrinho pedindo comida. Só que na verdade é um urso pedindo comida. Me dá um pote de mel. E o Bonnie e embala essa cabeça. Então só falta... A única menina do quarteto. A Chica. Será que o Golden Freddy vai aparecer agora? Aí vai ficar melhor ainda. É o último jumpscare? Golden Freddy? Hum, que pena. Não foi dessa vez. Então vamos levar a jumpscare da Chica agora. Opa! Opa! É ela mesmo! É ela mesmo! Pelo jeito esse jumpscare teve a ideia em relação ao... Farazel Fresh 4, porque quando a Chica tava lá na porta e numa certa hora você olhava pra cama atrás de você, no quarto da criança, às vezes o Nightmare Cupcake te dava jumpscare. Quando a Chica tá na porta respirando, tu não acende a lanterna, tu volta pro teu lugar, aí tu olha atrás da cama pra tirar os freddles da cama e o Nightmare Cupcake te dava o jumpscare. Bom, então, é, pelo jeito, infelizmente, não apareceu o easter egg do Golden Freddy, mas é só o easter egg, ele só aparece mesmo, não é que nem o FNAF, ele te aparece, te dá um baita de jumpscare e o jogo fecha. Aqui não, ele fica no cantinho do escritório a noite inteira e não faz nada, porque se a gente morrer, a gente é o próprio Golden Freddy, na tela de Game Over, é a gente dentro da fantasia amarela. Bom, pessoal, então é isso, esse foi o fim de mais um vídeo de mais um pequeno fangame que eu procurei na internet e eu decidi trazer pra vocês, One Night at Freddy's. E, relembrando a vocês que, já, na Game Jolt, que é onde eu baixei, onde eu baixo todos os fangames que fazem o Freddy's, na Game Jolt tem esse primeiro jogo e o segundo, One Night at Freddy's 2, desenvolvido também pelo Pampaí, vai ser o fangame que ele trazer a gameplay pra vocês, depois de amanhã, sexta-feira, 26 de abril. Então, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, de mais um fangame que faz o Freddy's, One Night at Freddy's. Se você gostou, já sabe, não esqueça de deixar seu like pra ajudar, se inscreva no canal caso você seja novo, se inscreva, seja muito bem-vindo, vou deixar, como eu falei no começo desse vídeo, E no caso pra vocês, como sugestão, um fangame chamado One Night at Freddy's, que eu já trouxe há muito tempo no canal, porém, em 3D. Eu ainda não sei se ainda tá disponível pra baixar, mas eu fiz a gameplay daquele fangame, eu lembro muito bem, One Night at Freddy's 3D, não foi desenvolvido pelo mesmo que criou esse fangame que acabei de jogar pra vocês, Mas, pelo que eu me lembro, era um fangame muito bom. Era bem difícil de passar, porque tu tinha que economizar muito bem a energia. Na descrição, eu vou deixar também a playlist completa de Fire as a Freddy's, do 1 até o 6, de FNAF ROAD, o RPG fofinho de Fire as a Freddy's, A playlist de todos os fangames já trouxemos pro canal, de Fire as a Freddy's, da Ultimate Castle Night, que foi o último jogo oficial do Scott, que ele lançou, na Steam. Ah, e caso você queira baixar esse fangame, One Night at Freddy's, vou deixar o link pra você baixar lá na GameTube, link na descrição. E aí, tudo isso, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, link também na descrição. Curta e siga a fanpage do canal no Facebook, e siga também meus perfis no Twitter, na Steam e na The Verge Art. Bom pessoal, então é isso, vejo vocês então, em One Night at Freddy's 2, sexta-feira. Então, até o próximo vídeo, e fui! E aí, tudo isso, vejo vocês então, em One Night at Freddy's,